F de PL Da moto a combate que combate no cungum Da moto a combate que combate no cungum Da moto a combate que combate no cungum Novinha tu quer me dar Mas disso eu já sou que tem lança pra vaforar Arrepio, significante causa Da moto a combate que combate no cungum 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 Tamo da combate do bumbum Tamo da combate do bumbum Tamo da combate do bumbum Teste pelado, pão arredando, faz o movimento Fato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Vente de lado, com cima, por baixo, jamendo batinho Com amor e com carinho Faz o voque, voque, soltando, picado Vendo o chup, chup, gargadinho, molhado Joga direto no que morri, caixado Cara de safado, água, movimentado Faz o voque, voque, soltando, picado Vendo o chup, chup, gargadinho, molhado Joga direto no que morri, caixado Cara de safado, água, movimentado E aí, DJF de pele, quer sentir cedo? Eu liguei suas montagens pra tocar Minha caixinha comecei a se balançar Burr, 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 the whole club is lookin' at her She hit the blow, make, make your nose But it got no, 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 no Elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do go Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do go O que é isso? Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nota dentro do corpo Me enxigou que esse bobo Vou te amassar dentro do corpo A novinha que nos culachou Olha como o jogo virou Com a PM e com a Lange em casa Mas ela só quer pinhão de coco Invejoso tá te perguntando Por que que a guitarra é assim? Mas os pacos cheios de novinha Nos pode ferrar sozinha Senta pra mim, lógico que eu vou 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 E aí, DJ DJ Liberde, tu é feiticeiro? Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabi, tá balançando Tem uma louca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Tu represca tua mente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave Entendida a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabi tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, amigo Vai no chão ver 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 É, vai Sou um ato, GG Vai no chão ver 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 É, mais uma do GG E aí, GG, é o Tiberi Vai feiticeiro Vamos queito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E aí, GG, é o Tiberi É na onda do Poki Poki que é fina Tá capizeiro Sarrando, sarrando Embaixo descendo Daquele jeito Prepara que explodiu tomar, receba nos peito É Poki Poki Pra雪ia Compa Na onda do Poki Poki Que é fina Tá capizeiro Sarrando, sarrando Embaixo descendo Daquele jeito Prepara que explodiu Toma, receba nos peito É Poki Poki Pra雪ia Compa Popi Poki Poki pangipangui 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 xamanã É o G, de PL, é o G, de PL, é feiticeiro, eu peguei duas montagens pra tocar minha caixinha começou a se balançar. Só pra porque eu sou menor, eu não entro no carícia, mano lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia. Mas pra entrar na treta, uma vinheta preparada, são 24 horas eu te deixo descontrolada. Se você clica com a parede, vocês vão enlouquecer, é só abrir as pernas, fecha os olhos e deixa ser. Você não resiste, é nó triste, é a tentação, e pra fechar a noite eu vou te cacucar no chão. É melhor, nem pior, só usa a perna diferente, com um bom de turistim, 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 com um bom de turistim. Com, um bom de turistim, com um bom de turistim, com um bom de turistim. Minha caixinha começou a se balançar É o jefe De PL Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ é rica e de Ferraz Isso, a Globo não mostra Olha que da hora, maravilha, que legal Que maneiro, o jeitinho que ela desce, que ela perde Bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Pesca e bota palma na mão no chão e pina Bota a palma na mão no chão e pinta a bunda E te repõe na onda de alasada na tine da merode De encaradão De encaradão De encaradão É a gente Vai ouvir, vai cutir, vai se liga na gente É a gente que é de ferrante É isso, é do outro não, vamos lá De encaradão De encaradão De encaradão De encaradão De encaradão É a gente De PL Para o baile, foca nela, morenita faz assim Para o baile, foca nela, morenita faz assim E aí, gente, é do rap de PL Tu é feiticeiro? Quando que tu acha montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Que, repito, que? Aí Para o baile, foca nela, morenita faz assim Para o baile, foca nela, morenita faz assim Para o baile, foca nela, morenita faz assim Faz assim, 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 faz assim Joga morrenita a mão Fiquei dois de montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar De PL Atola o dedo nessa porra Ela pede com força, pede que machuca Olha que mina gostosa Olha que mina maluca Ela pede com força Ela pede com força Ela pede com força Vem com pode Vem com pode Vem com pode De PL Atola o dedo nessa porra Vai te lascar Depla 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 La pede com força Ela pede com força Pede que machuca, ela pede com força Que machuca, com força Que machuca, ela pede com força Pede que machuca, ela pede com força Pede que machuca, ela pede com força Que machuca, com força O que é que tá acontecendo aqui, hein? Tá acontecendo com esse Instagram, meu Deus? Tá tudo azul Instagram verificado, todo mundo é pagado Agora ficou chato, não dá pra identificar Cê liga, tem cuidado, não atrasar Fator o azulzinho vai sumir Pensa no sul Instagram verificado, todo mundo é pagado Agora ficou chato, não dá pra identificado Cê liga, tem cuidado, não atrasar Fator o azulzinho vai sumir Pensa no sul Ô Zuckerberg, divide no cartão Porque esse mês deu liso, preciso comprar meu pão Minha avó verificou, desse jeito não vai não Minha tia, minha cunhada e a filha do patrão O pior que tô falando, que não foi comprado Tem 50, segue do pé, dinheiro emprestado 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 Vai, vai pronto Vai via pai DJ jefe Acho que ia ser diferenciado Acho que ia ser diferenciado Mas chegou, o selo dourado E mais chegou, o selo dourado Adorado, adorado Ai, isso é de GDM, jefe na produção Vai, tá que abraça Vai, pronto Instagram verificado Todo mundo quer pagado Agora ficou chato, não dá pra identificar Se liga, tem coitado Não atrasar, fatura O azulzinho vai sumir Pensa não sorda O azulzinho vai ser diferenciado O azulzinho vai ser diferenciado Tem 50, segue do pé, dinheiro emprestado Vai, vai, pronto Vai via pai DJ jefe Acho que ia ser diferenciado Mas chegou, o selo dourado Mas chegou, o selo dourado E mais chegou, o selo dourado Mas chegou, o selo dourado Acho que ia ser diferenciado Acho que ia ser diferenciado Mas chegou, o selo dourado E mais chegou, o selo dourado Adorado, adorado Ai, isso é de GDM, jefe na produção Vai, toque a pressa Vai, pronto É o Zé I.P.M. Mas que lida, nada é isso, hein Eu gosto, fica toda oriçada Quando eu passo de uma Com o olhado É o Zé Fica toda oriçada Quando eu passo de uma Pois vou te fazer um convite Quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai Oh, dobe bonequinha na modinha do papai Oh, dobe bonequinha na modinha do papai Pois vou te fazer um convite Quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai Oh, dobe 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 bonequinha na modinha do papai E não precisa voar É o ICF, de PL É o ICF, de PL, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra tocar minha caixinha Comecei se balançar, de um verdadeiro ecologista Da Amazônia me trouxe o pé de tumir E lá em casa tá o maior repulício Tem tumir pra todo lado, eu nunca vi plantar sim E lá em casa tá o maior repulício Tem tumir pra todo lado, eu nunca vi plantar sim E lá em casa tá o maior repulício Tem tumir pra todo lado, eu nunca vi plantar sim Tu me dá da sala, da cozinha também Tu me dá dos quartos, dos quartos me dá bem Tu me implanta boa, tá em qualquer lugar Tu me dá no seco, e nem precisa voar E aí, o ICF, de PL, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra tocar minha caixinha Comecei se balançar TAP, 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 TAP O que é isso?